Olá! Nesse vídeo eu vou resolver uma questão de 2016, primeira fase, misturando matrizes com trigonometria, fazendo então uma revisão de matrizes e trigonometria. Os assuntos que eu estou selecionando são assuntos que mais aparecem na Unicamp. Recentemente eu postei vídeos de polinômios e equações algébricas, inclusive a resolução de uma questão da segunda fase da Unicamp. Seria legal você dar uma olhada, dar uma olhada nas playlists aí, tá? Serve como revisão assistir esses vídeos, é claro. E um detalhe, ó, eu vou tirar a minha imagem e vou deixar você tentar fazer essa questão. Vamos lá! Vou resolver então, ó. É uma matriz, né? Ela é quadrada de ordem 3, dá pra ver isso. E x é um número real. Aí, ele fala, podemos afirmar que, ó, nas alternativas está invertível, né? Uma matriz, ela é inversível ou invertível, tanto faz falar um ou outro, quando o determinante dela é diferente de zero. Você deve se recordar que o determinante de uma matriz inversa é o inverso do determinante da original, ó. Determinante da inversa é o inverso do determinante da original. Então, nunca o dete de A vai poder ser zero, né? Porque senão fica uma divisão por zero. E o décimo primeiro mandamento de Deus diz, não dividirás por zero, né? Não pode estar zero embaixo nunca, hein? Então, se o dete de A for diferente de zero, existe a inversa. Então, aí, não é invertível, é invertível, blá, blá, blá. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular o dete de A, beleza? Vamos calcular esse determinante. Então, passando pra notação de determinante, que é essa barra, eu vou colocar aqui o cosseno, zero, menos seno. Eu vou deixar aqui tracejado, que eu vou fazer por aquele método copiando a primeira e a segunda coluna, tá? Zero, um aqui e zero. E seno, zero, cosseno. Então, eu vou copiar a primeira coluna. E a segunda, né? Zero, um, zero. Vou fechar aqui. Agora, a gente desce multiplicando e conservando o sinal. Ó, esse produto aqui já, ó. Ele dá cosseno vezes cosseno. Fica um cosseno ao quadrado de x. Esse produto aqui dá zero. Esquece. Aqui também dá zero, ó. Esquece. Aqui a gente conservou o sinal. Na subida, a gente tem que trocar o sinal. Ó, tem que trocar o sinal aqui, hein? Esse sinal de menos, o que significa que vai dar menos? Aqui tem que trocar o sinal. Então, vai dar seno vezes seno, dá seno ao quadrado, certo? Então, fica menos, trocando o sinal, você viu, né? Mais o seno ao quadrado, ó. Vou repetir o assassino. Ia dar menos seno ao quadrado, só que tem que trocar o sinal. Então, passa a ser mais. Você já viu o que virou aqui, né? Você já está ligado, né? Então, vou continuar. Aqui é zero. Esquece. E aqui é zero. Esquece. Logo, isso é 1. Se o det da matriz A, que é essa que a gente calculou o determinante, é 1, isso é diferente de zero. Então, ela é invertível, sim. Então, aqui não é invertível, corta. Todas as outras são. Olha as alternativas agora, ó. Há invertível para o único valor de x? Olha, o det de A é 1, independente do valor de x, ok? Então, não. Há invertível para exatamente dois valores existidos? Não. Há invertível para todos os valores? Sim, para todos, porque a nossa conta deu 1, não depende de x aqui. Não tem um x junto aqui, beleza? Então, é para todos os valores. Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.